É verdade, eu fiquei sabendo, porque você trabalhou com o nosso diretor também, né? Sim. Com o Igor Petrauskas, né? Você trabalhou lá também no Telegrama Legal? Eu inventei o Telegrama Legal. Eu fui o criador do Telegrama Legal do Gugu, né? Foi um piloto, nós fomos fazer, na época o produtor, o Garcia, um gordinho que trabalhava lá na produção, ele chegou lá para o pessoal do Abracadabra, do Sabu e Companhia e falou, escuta, e esse Telegrama Animado, né, que está na moda aí? Ah, o Rick faz direto, o Rick está, né? Ele já é percursor aí. Ele falou, ah, chama ele, vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um ao vivo, filmando, para ver como é que fica. Aí eu fiz, foi para o ar, né? O Gugu gostou e naquela época o Gugu falou, olha, a partir de hoje... Aquele jeito do Gugu, né? Olha, gente, a partir de hoje, toda semana, nós teremos aí o Telegrama Legal. Mande sua cartinha aqui para a Rua da Várzea, né? Lá na TV Record. E aí eu comecei a fazer, acho que oito, os primeiros oito programas de Telegrama Legal. E aí depois pintou um outro programa e a gente vai pulando de galho em galho, né? Parece macaco gordo, né? Quebra galho aqui, quebra galho ali. E aí não para, né? Eu não parei mais também. Mas eu criei, eu inventei o Telegrama Legal na época. Agora, uma coisa que eu acho maravilhoso, acho maravilhoso, que é uma arte milenar e que ela precisava ter um pouco mais, eu acho, de carinho aqui em nosso país, que é a palhaçaria. Eu adoro palhaço. Eu tive dois grandes ídolos na minha vida. Dois. O primeiro foi o Carequinha, que é, imagina, nós fomos das primeiras pessoas a terem televisão em casa naquela época, década de 50, né? E tinha o circo do Carequinha que começava às seis horas da tarde. Não perdi a um, nem eu, nem meu irmão. Posso falar qual foi o segundo? Pode. Pode falar. Arrelia? Não. Não? Quando eu já cresci, já era grandinho, José Vasconcelos. José Vasconcelos, que foi o primeiro bozo do Brasil, para quem não sabe. Pronto. É isso que eu ia falar. Que pouca gente conhece, né? Mas olha, eu estava falando antes com o Rick aqui em off. Olha ele lá. Porque se existe algum fã maior do que eu, em relação ao Zé, eu não conheço. Eu sou absolutamente ensandecido por esse, para mim, o maior humorista da história, não do Brasil, mas o humor dele era uma coisa absolutamente fora. Eu tenho um autógrafo que ele me deu, no Posto 6, lá em Copacabana, que eu sou carioca, ele tinha um Impala 1958, conversível azul. Quando eu vi o cara, eu tremi. Arranjei um papel, sei lá onde. E ele me deu. Bom, a partir daí, nunca mais esqueci. Eu tenho todos os discos dele e tenho, claro, o apreço maior. Eu sou o espetáculo. Que eu vi no teatro ginástico com a minha namoradinha, a Regina, eu vi três vezes. Eu tinha que ir com a mãe, com a irmã, porque namoradinha e pequenininha na época eu não podia. Então, eu vi três vezes o seu espetáculo. Depois foi o Expresso das ONGs. Bom, enfim. Vou falar disso. Agora. E aí foi o primeiro stand-up comedy brasileiro. Ele criou o stand-up aqui no Brasil. É. Em 1960, esse LP chamado Eu Sou o Espetáculo, que foi o primeiro de nove LPs de vinil que ele lançou, foi o registro do primeiro stand-up do Brasil em 1960. Eu vou fazer uma pergunta para você que você não vai, não precisa responder agora. Sim. Nós vamos para o intervalo e na volta você responde. Você, dizem que você é filho, outros dizem que você é sobrinho do Zé. Eu quero que você responda também, depois do nosso intervalo. Ih, ih, deu piriri. Você é filho ou sobrinho do Zé Vasconcelos? Os dois. Não entendi. Então, como assim? Eu sempre tive dois pais, né? O pai, que é Papai Noel, que me criou a vida inteira. E o outro, que é o pai do Mor, que me ensinou uma carreira maravilhosa, que me levou para esse meio. Inclusive, uma vez, nós estávamos descendo de elevador da outra emissora, né? A TV Gazeta. Da Gazeta, tá. Fomos conversar com o Tico, que era muito amigo do Zé. É, o Tico, meu amigo também. É. E, de repente, entrou o Clodovil, né? O Clodovil entra lá, né? Olha, meu amor, uma coisa maravilhosa estar aqui, né? Com você. Olha, Zé, quanto tempo que eu não te vejo. Quem é esse moço bonito do seu lado? Ele falou, é meu sobrinho. Ele falou, mas com essa cara, Zé, você vai ter que explicar isso aí, né? Poderosa. E o Clodovil sempre falava, né? Meu nome é Clodovil. Clodovil para os íntimos, viu para os amigos e dou para quem quiser, né? Você imita muita gente, né? O Silvio, o Silvio, então, meu avô ajudou muito, o Silvio Santos, olha só, né? Meu avô tinha aquelas lojas no Braz que vendia pinico, vendia balde, vendia jogo de panelas. E o Silvio, na época do baú, do peru que fala, ia pegar as panelas do meu avô, o senhor Regis, né? Por isso que eu também herdei esse nome, Regis, né? Do seu avô. Do meu avô, né? Que uma vez eu fui fazer a festa para a filha mais nova do Silvio, a Renata, né? Sim. Que eu, como palhaço, que eu sou palhaço, você sabe disso. Mas palhaçaria é a coisa que eu amo, você sabe disso. E palhaço é aqui comigo mesmo, né? E aí cheguei lá, ele, olha, o seu avô, é o seu avô Regis, me chamou de Regis também, vai lá, oi, o seu avô me ajudou muito no começo da minha carreira. Ele pegava os jogos de panelas em consignação e, né, sorteava em cima do caminhão, né? Do caminhão lá, do peru que fala, ele e o Manuel da Nóbrega, na época. Então, mas eu gosto muito de imitar o Silvio Santos também, olha só. É, oferecimento, camisinhas do Xande, Rony. Quando estoura, vem a musiquinha. Vem, neném, 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 vem, neném, neném, vem. Esse é o programa às nove da manhã.